Eu vou ler apenas um versículo da Bíblia, eu não vou me aprofundar sobre a biografia desta pessoa, mas eu quero usar a vida desta pessoa como ilustração daquilo que eu quero falar com vocês, vocês podem abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo, eu ia ler um versículo, mas vou ler a partir do versículo 16, Marcos 3, 16, se você está aí com a tua Bíblia ou com o seu celular, muitas vezes a gente não usa mais, eu mesmo, muitas vezes estou no culto com o meu celular, e ali eu tenho a Bíblia na versão atualizada, corrigida, na linguagem de hoje, inglês, grego, hebraico, tem a Bíblia de tudo quanto é versão no seu celular, é só você baixar no celular e você tem a Bíblia lá. E eu vou ler esse texto, Marcos capítulo 3, versículo 16 em diante, depois de uma noite de oração que Jesus passou no monte, ele chamou os que ele quis e vieram para junto dele, e ele então escolheu doze homens para pregar o Evangelho, para versículo 15, diz que exercer a autoridade de expelir demônios. E os doze que designou, Simão, a quem ele acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Ezebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeus, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Pai, fala conosco, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, minha amada. Vire para a pessoa que está aí perto de você, diga, Deus quer falar com você, querida. Porque todo final de ano a gente faz novos planos, talvez para a nossa vida, todo final de ano, a gente pensa, bom, eu vou, no ano que vem eu vou realizar algumas coisas, alguns sonhos, como vocês estão chamando aqui, Semana dos Sonhos, alguns sonhos que estão em meu coração eu vou alcançar no ano que vem. Mas, na verdade, nós temos escolhas a fazer em nossa vida. E o que determina o nosso sucesso, o nosso fracasso, são as escolhas que nós tomamos em nossa vida. Só intenções, porque muitas vezes nós chegamos no final do ano e nós temos intenções boas, mas só intenções boas não são a garantia de que nós vamos terminar bem o ano de 2020. Mais do que intenções, nós precisamos ter decisões e nós precisamos fazer escolhas e nós precisamos fazer escolhas certas em nossa vida. Porque você pode pensar, bom, o ano que vem eu gostaria, eu vou para Roma, essa é a tua intenção, mas se você tomar a direção errada, você não vai chegar em Roma, você precisa tomar a direção certa para chegar em um determinado lugar. E todos nós, a nossa vida, ela é feita de decisões, decisões grandes e decisões pequenas que nós tomamos. Mas muitas vezes as decisões que nós achamos que são pequenas podem ter uma grande influência em nossa vida e podem mudar a nossa vida para bem ou podem mudar a nossa vida para mal. Nós podemos fazer uma escolha humana apenas na nossa própria vontade, aquilo que vem em nossa vida para mal. Embora a gente possa ter boas intenções, mas nós podemos tomar uma decisão errada mesmo tendo boas intenções. E terminarmos de uma maneira ruim, que não era aquilo que nós gostaríamos de terminar. Todos nós temos sonhos no nosso coração, todos nós queremos ser felizes em nossa vida. Mas quando nós colocamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus como nosso salvador e nós o colocamos como o senhor da nossa vida, agora não são mais os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, mas agora nós submetemos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos para fazermos os sonhos de Deus para mim, os planos de Deus para mim, o desejo de Deus para mim, o que é que Deus tem para a minha vida. Aí sim as coisas vão dar certo em nossa vida. Vocês acreditam nisso? A Bíblia diz que Deus escreveu lá no livro de Salmos, diz assim, olha, que o senhor ele escreveu, olha, Deus nos formou de uma maneira maravilhosa. E ele escreveu cada um dos nossos dias lá. Na verdade, Deus escreveu a intenção dele para conosco, mas é evidente que ele deu a mim e a você uma capacidade de fazermos escolhas em nossa vida, de tomarmos decisões em nossa vida e ele não nos obriga a tomarmos decisões em nossa vida. Nós podemos escolher obedecê-lo ou não obedecê-lo. Nós podemos escolher seguir o que ele quer para nós ou não seguir o que ele quer para nós. Muitas vezes nós até pensamos, bom, eu sei o que é melhor para mim. E talvez algumas escolhas que você vai fazer na sua vida não são as melhores escolhas para a tua vida. Por isso que é importante, eu vejo que eu entreguei a minha vida a Cristo, embora eu tenha sido criado, digamos, dentro da igreja, eu entreguei a minha vida a Cristo em janeiro de 1976. E a partir dali, porque eu ia para a igreja, eu ia para a igreja e achava que era crente, mas na verdade eu tive um encontro real com o Senhor no quarto da minha casa há 43 anos atrás e ali eu falei para o Senhor, Senhor, a partir de agora, não sou eu que vou fazer as escolhas, mas eu quero que o Senhor me dirija, o Senhor me dá liberdade, sim, eu vou decidir, mas eu quero que o Senhor me dirija, o que é que eu devo fazer, onde que eu vou, o que que eu vou fazer da minha vida. E naquele mesmo ano, Deus me chamou para o ministério, me chamou para ser pastor e eu estava decidindo se eu ia para a faculdade, se eu ia ser engenheiro, se eu ia... no meu coração eu achava que eu iria ser engenheiro e de repente a minha vida mudou radicalmente porque eu estava orando lá no quarto da minha casa e o Espírito Santo falou no meu coração, não foi em voz audível, mas ele falou no meu coração tão claro como se eu estivesse ouvindo e ele estava me chamando para eu pregar o evangelho e ser pastor em tempo integral e para ir para uma escola bíblica e sair do interior do estado de São Paulo, que eu tenho sotaque até hoje e sair do interior e ir para uma cidade grande para estudar a Bíblia e para a escola bíblica, para o seminário e eu tive que tomar uma decisão na minha vida naquele instante, se eu iria fazer aquilo que estava programado na minha vida ou se eu iria fazer o que o Senhor estava me chamando para fazer. Então eu fui para São Paulo para estudar e Caipira do interior. naquela época a gente, isso foi em 1978, no começo de 78, e naquela época a gente do interior tinha muito medo da cidade de São Paulo. A gente do interior lá do estado de São Paulo, a gente olhava para São Paulo como uma cidade extremamente perigosa e que tinha muito assalto e que tinha gente má. A gente no interior, a gente vivia uma vida ali grudado no pai e na mãe e a gente agora vai para uma cidade grande. Mas foi a escolha. Eu falei, não, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor o que o Senhor quer que eu faça na vida. E aquela foi a melhor escolha que eu poderia fazer naquele ano, porque eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Eu entrei na escola bíblica, na escola bíblica que eu acredito, se eu for voltar no tempo, eu faria exatamente aquilo que eu fiz. Eu entraria naquela escola bíblica que eu entrei para estudar e que Deus falou comigo por vários anos lá e mudou a história da minha vida e mudou a minha vida. Depois, quando eu me tornei pastor, eu fui para uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, que tinha 4 mil habitantes e eu fui cheio de sonhos, fui para morar lá dentro do salão, não tinha uma casa, nada, eu fui como se fosse um missionário, eu era solteiro ainda e fui dormir no banco da igreja. Igreja não, porque era uma garagem, tinha ali 4 banquinhos de madeira e eu dormia ali e comia ali alguma coisa que eu comprava, tomava a Nescau, naquela época tinha uma propaganda na televisão que falava a Nescau que era a energia aqui da força e então tomava a Nescau para ficar forte e poder pregar a palavra. Mas enfim, a cada decisão da nossa vida, nós temos que escolher, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Porque às vezes as boas intenções nos levam ao fracasso. Se as decisões que nós tomamos não são as decisões que o Senhor está programando para a nossa vida, nós podemos quebrar a nossa cara, nós podemos sofrer, nós podemos perder coisas, nós podemos perder tempo, nós podemos perder tempo da nossa vida quando nós tomamos decisões e fazemos escolhas erradas na nossa vida. Quando eu fui me casar, eu conheci a minha esposa e nós nos casamos em 6 meses, ficamos noivos, nos casamos em 6 meses e 4 dias. e eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, nós temos 37 anos de casados e foi a melhor escolha que eu fiz, eu sei que ela era a pessoa de Deus para a minha vida e eu agradeço a Deus por isso. Enfim, na verdade o que eu estou dizendo para você é que eu e você nós temos decisões grandes e nós temos decisões do dia a dia, eu decidi se eu viria aqui, se eu não viria aqui, enfim, eu fiz escolhas e essas escolhas podem determinar o nosso amanhã e podem determinar o que vai acontecer no próximo ano da nossa vida. Com quem nós vamos nos casar, que profissão que eu vou ter, onde eu vou estudar, que cidade que eu vou morar, se eu vou me mudar, o que eu vou fazer da minha vida, nós precisamos da direção do Senhor, nós precisamos de uma palavra de Deus, nós precisamos saber o que Deus tem para a nossa vida, para nós não errarmos, para nós não sofrermos. Embora a gente às vezes tenha boas intenções, nós podemos dar o passo errado. Casar com a pessoa errada, mudar para a cidade errada, fazer a escolha errada, vocês devem conhecer a história de Ló, Ló, sobrinho de Abraão, eles tinham gado bastante e Abraão falou um dia para ele, como os pastores de Abraão, do gado de Abraão, das ovelhas, os pastores de Ló começaram a brigar, Ló era sobrinho de Abraão, tinha tudo para ser abençoado, Deus tinha promessas para Abraão, Abraão chegou para Ló e falou, Ló, olha, você escolhe onde você quer ir, olha a terra, se você escolher ir para lá, eu vou para outro lado, você escolhe. E Ló, a Bíblia diz que ele olhou assim, ele viu aquelas campinas maravilhosas, que iam até, até a cidade de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz assim, ótimo lugar para criar gado, e ele tinha gado, e ele falou, ali é o lugar que eu quero ir, a intenção dele a princípio era boa, eu quero um bom lugar para criar o gado, mas as prioridades dele estavam erradas, porque ele tinha filhas, e ele não pensou qual é o melhor lugar para as minhas filhas, ou o que Deus tem para a minha vida, e ele escolheu, e a Bíblia diz que ele armou as suas tendas até a cidade de Sodoma e Gomorra, e na verdade aquilo que era um sonho para ele, se transformou numa tragédia na sua vida, porque ele escolheu ir para o lugar errado, para a cidade errada, e tomou decisões erradas, em pouco tempo ele estava sentado à porta da cidade, a cidade o influenciou, influenciou suas filhas, ele perdeu a cidade que ele morava, porque teve que sair de lá, porque o Senhor iria destruir aquele lugar, ele teve que, a sua esposa se transformou em uma estátua de sal, e ficou para trás, as suas filhas o embriagaram numa caverna, e tiveram filho com Ló, e que vieram a ser povos inimigos de Israel, aquela que era uma boa intenção, talvez no seu coração, eu quero um lugar melhor, mas tomar uma decisão, sem consultar a Deus, e sem saber o que Deus quer para a minha vida, pode levar à tragédia, e a gente está, a Bíblia está repleta de exemplos, muitos anos atrás, eu estava lendo a Bíblia, qual que seria a história mais trágica, mais trágica da Bíblia que eu poderia ler, puxa eu já preguei sobre tantos homens, já preguei sobre Manassés, que foi um rei que começou mal, foi um rei que matou seus filhos em oferta aos deuses da terra de Canaã, Manassés que cresceu num lar crente, filho de um dos reis mais piedosos de Israel, chamado Ezequias, Manassés que cresceu ouvindo a palavra de Deus, Manassés que cresceu quando o profeta do momento era Isaías, um homem de Deus, Manassés que depois reinou com seu pai dos 12, talvez até os 22 anos de idade, antes do seu pai morrer, e aprendeu e ouviu a palavra, mas tomou decisões erradas em sua vida, e seguiu a outros deuses, e ofereceu seus filhos a Moloque em sacrifício, e fez escolhas, e que vida trágica que ele teve, mas no final da sua vida ele se voltou para o Senhor, e Deus sendo misericordioso e amoroso, perdoou a Manassés, afinal Deus sempre é bom quando a gente se volta para ele, Deus sempre é um Deus de nos dar novas oportunidades e novas chances, às vezes a gente erra em nossa vida, e você pode ter a certeza que todos nós já tomamos decisões erradas em nossa vida, mas você pode ter a certeza absoluta que se você se voltar para Deus e falar, Deus me perdoa, Senhor conserta a minha vida, Senhor olha, eu estraguei a minha vida, eu tomei até hoje só decisões erradas, eu casei errado, eu escolhi o trabalho errado, eu mudei para o lugar errado, eu fiz isso e aquilo, mas se você buscar ao Senhor e se arrepender das suas escolhas erradas, Deus ele é tão bom e misericordioso que ele coloca esperança de novo no seu coração, ele conserta os teus caminhos, ele acerta as coisas na vida, porque Deus é bom, você acredita que Deus é bom? Deus ele é bom, antes de você nascer Deus já planejou você, antes de você nascer Deus já pensou, eu vou fazer daquela pessoa, eu quero que ele seja vencedor, eu quero que ele seja feliz, você quer ser feliz, todos querem ser felizes, mas às vezes as escolhas que nós fazemos nos levam a tragédia, nos levam a tragédia, é bom nós termos sonhos, claro, eu tenho sonhos, estava passando agora o meu ministério, sou pastor de uma igreja em São Paulo, estava passando o meu ministério para um dos meus filhos, nosso filho mais novo, que é pastor há vários anos também, e ele iria assumir a igreja, eu falei, bom, eu vou, não sei, eu orando, falei até para o pastor Josué um dia que nós nos encontramos, falei, eu orando, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Orando, 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 depois que eu passar a igreja, o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu, eu tenho pregado no Camboja, enfim, na Tailândia, o senhor quer que eu seja missionário, a minha esposa, que a gente se mude para o Camboja, eu vou dar os outros anos da minha vida lá, e trabalhar lá, e ser missionário, que o senhor quer que eu faça, e por fim, eu senti a direção de Deus, ao invés de eu ir, de nós mandarmos nosso filho ir, e então nós, ontem, ontem nós despedimos do nosso filho mais novo, dos nossos dois netos, da minha nora, e eles vão ser pastores em São Paulo, num outro lugar, num outro ministério, vão começar um outro ministério, numa outra igreja, e trabalhar para Deus, eles estão empolgados, e nós estamos empolgados, e Deus falou ao meu coração que eu devo ficar lá onde eu estou, e que eu deveria recomeçar as coisas, e eu deveria ter novos sonhos, e que eu iria ficar lá ainda alguns anos, e é bom a gente ter sonhos e falar, puxa, eu vou começar de novo, mas será que é possível começar de novo com 60, 70, 80 anos? Claro que é, Moisés não começou o seu ministério para valer, quando ele tinha 80 anos de idade, e ele estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, achando que a vida havia acabado, mas de repente Deus vem e fala com ele, não, não acabou, tudo o que você fez até hoje, só foi a preparação para os melhores dias da sua vida que estão à sua frente. Eu sempre acredito nisso, que os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Eu acredito que o ano que vem vai ser melhor do que este ano. Não é por causa do governo, não é por causa da política, não é por causa da economia, não é por causa de nada. Na verdade, o meu patrão é Deus. Meu patrão é o Senhor. Se uma porta se fecha, Deus é poderoso para abrir uma outra porta. É sempre assim. Eu ando com Deus há mais de 40 anos, e até hoje Deus não me decepcionou em nada, em nada. Cada momento da vida, eu vi a mão do Senhor sobre mim. Agora, hoje eu vi aqui a apresentação de muitos bebês. Muitos bebês. E os pais cheios de sonhos. Os pais cheios de esperança nesses filhos. Mas eles vão ter que tomar decisões na sua vida. Como todos têm. Nós temos dois filhos e eu não posso tomar decisões por eles, eles têm que tomar as decisões deles, eles fazem as escolhas deles. Nosso filho mais velho tem 35 anos, o outro tem 32 anos. Eles são homens. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu falei, ah, os meninos, porque para a gente sempre é menino, mas tem 35 anos, não é mais menino, mas para a gente é menino. Mas eles têm que fazer a escolha deles. Onde vai morar, o que vai fazer, onde vai trabalhar, o que vai fazer ano que vem, onde põe o seu dinheiro, como vive a sua vida, que escola coloca o filho, o que vai fazer. Eles têm decisões. Eu pensei, qual é o pior personagem da Bíblia? Eu cheguei à conclusão que o pior personagem para mim da Bíblia chamava-se Judas. Aliás, Judas é aquele que... Não sei aqui no Rio se tem aquilo de malhar o Judas. Tem, existe. Aquilo que depois lá da ressurreição, naquela semana da ressurreição, põe um boneco lá em cima de um pau lá no alto. Tem isso? Passa sebo no pau, põe um monte de presente lá em cima, e a molecada quer subir lá para derrubar o Judas, e quando o Judas cai no chão, todo mundo com um pedaço de pau, malha o Judas. É isso? Que tem isso também? No interior de São Paulo tem isso. Na capital, não sei se tem. Mas olha só. Judas. Judas, na verdade, é o personagem que aparece aqui, no último versículo que eu li, versículo 19. Todas as vezes que ele aparece como um dos doze apóstolos de Jesus, ele aparece em último lugar. Pedro sempre aparece em primeiro lugar, Judas sempre em último, e termina sempre assim, que foi quem o traiu, que foi quem o traiu, que foi quem o traiu. Sempre aparece assim lá no Novo Testamento, Judas que foi quem o traiu. Na verdade, o nome Judas, a forma dele vem da palavra judá, que significa digno de louvor, ou também pode significar Jeová dirige. Seu nome Judas, Jeová dirige, Jeová dirige, Jeová dirige. Na verdade, lá em Israel, quando a gente tinha um bebezinho, a gente queria dar o nome dele, um nome profético. A gente queria dar a ele, ao bebê, um nome que fosse a nossa esperança. Eu fico imaginando como os papais e mamães vieram aqui à frente hoje. O papai e a mamãe de Judas foram ao templo também, quando ele tinha lá 40 dias de idade para consagrá-lo ao Senhor. E então o pai escolhia o nome, e escolheu o nome daquela criança de Judas. O Senhor vai dirigir. Com certeza, os sonhos deles eram o Senhor vai dirigir a vida do nosso filho. Ele vai ser um homem guiado por Deus. Ele vai ser um homem de Deus nesta terra. Ele vai ser um homem que o Senhor vai dirigir a sua vida. Este é o desejo do nosso coração. Era o sonho daqueles pais em ter aquela criança judia, criado na Judéia, próximo a Jerusalém, próximo ao templo, para servir a Jeová, para servir ao Senhor. E com certeza, Judas, ele cresceu no judaísmo, aprendendo sobre Deus, aprendendo o Pentateuco, aprendendo as leis de Israel. Ele era judeu e cheio de sonhos no seu coração. Na verdade, quando ele cresceu, ele sonhava em ver Israel liberto da opressão romana. Eles não se conformavam. Como que pode o povo de Deus ser escravo na sua própria terra? Como pode o povo de Deus pagar impostos para os romanos? Como que pode o povo de Deus pagar impostos para os ímpios? E com certeza, este pensamento, na mente daquele jovem, o incomodava. Eu sonho em Israel ser livre. Até porque o nome dele inspirava isto daí também. O nome de Judas era um nome popular na época de Jesus. Até um dos irmãos de Jesus, chamava-se Judas também, que escreveu lá a carta antes de Apocalipse, Judas era o nome de um herói nacional. O nome de Judas era por causa dos macabeus que libertaram a Israel da opressão grega. E o líder dos macabeus, um dos filhos, chamava-se Judas, o martelo, aquele que libertou a Israel por mais de 100 anos. Israel ficou livre. E as crianças, quando nasciam, os pais davam o nome Judas. Era herói nacional. Com certeza isso inspirou esse homem também a querer fazer parte de algum movimento que libertasse o seu povo. E quando Jesus apareceu pregando o reino de Deus, as pessoas começaram a observar aquele homem, aquele jovem, pregando e curando pessoas, expulsando demônios e operando milagres. E a mensagem dele era de libertação. Ele pregava, é chegado o reino de Deus. Jesus, com certeza, aquilo atingiu a vida daquele rapaz lá. E ele falou, este homem deve ser o Messias. E começou a seguir a Jesus no meio da multidão. Cheio de desejos e sonhos em seu coração. Assim, os sonhos dele não eram diferentes dos sonhos de Pedro, ou de André, ou de Bartimeu, ou de João, ou de Tiago. todos eles ansiavam por um libertador. Até mesmo depois da ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 1, eles perguntaram para o Senhor, Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaure o reino a Israel? Porque todos eles esperavam um libertador. Queria restaurar o reino. Queria libertar a Israel da opressão. Queria expulsar, expulsar os romanos daquela terra. Queria se assentar no trono de Davi e reinar sobre Israel. Esta era a esperança deles, o sonho deles. E Judas foi escolhido dentro da multidão. Um dia, Jesus já fazia um ano de ministério. Jesus subiu ao monte para orar e já era a época de ele separar algumas pessoas para estar mais perto delas. Ele já pregava por toda a Galiléia e aqueles homens e uma multidão o seguia. E ele, então, é hora de eu passar esta mensagem de uma maneira mais íntima para um grupo de pessoas. Ele sobe o monte e ele passa a noite em oração. E quando ele desce da montanha, ele tem doze pessoas no seu coração. E ele chama um por um. Você vem cá. Você vem cá. Vem cá. E dentre um dos doze que ele chama estava lá Judas Iscariotes. Jesus o escolheu para ser um dos doze apóstolos. E talvez você pense, bom, por que que Jesus o escolheu para ser um dos doze apóstolos? Por que que Jesus escolheu a Judas? Eu não acredito que Deus falou o seguinte. Eu não acredito que Deus do céu falou o seguinte. Eu vou chamar você. Eu vou fazer você nascer. Eu vou dar sonhos para o coração dos seus pais. E você vai nascer com o propósito de trair o meu filho e ir para o inferno. Eu não acredito que Deus pensou isso. Eu acredito que Deus escolheu a Judas, que Jesus escolheu a Judas, justamente para que Judas, assim como ele escolheu a Pedro, assim como ele se chamou a mim, assim como ele se chamou a você, eu acredito que Jesus chamou a Judas para ser um homem de Deus. Eu acredito. embora Jesus soubesse, porque a Bíblia diz em João 6, que ele sabia desde o princípio quem iria traí-lo. Mas eu acredito que ele desejava que Judas se arrependesse. Eu acredito nisso. Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos, diga todos, sejam salvos. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer que todos tenham a chance da salvação? Que os seus parentes tenham a chance da salvação? Que aqueles parentes teus, talvez o teu pai, o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, a tua sogra, a tua tia, a tua irmã, você acredita que ela se não conhece ao Senhor? 2020 pode ser o maior ano da vida dela e ela conhecer a Jesus e entregar, ter um encontro com Deus? Você acredita que é o plano de Deus? Sim, eu acredito que é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Paulo fala isso para Timóteo, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora, eu acredito que a intenção de Deus era esta. Ah, sim, Deus da sua inciência, porque Deus sabe tudo, Deus sabe o passado, o presente, o futuro, Deus sabe o que vai acontecer daqui a um ano, Deus sabe o momento exato que você vai morrer, Ele sabe, eu acredito nisso, embora hoje haja uma teologia que não diga isso, eu acredito que Deus sabe o que vai acontecer na minha vida daqui a cinco minutos, Deus sabe, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Agora, o desejo do coração de Deus é que a gente seja feliz, o desejo do coração de Deus é que o ano que vem seja o melhor ano da sua vida. Tenho certeza disso, eu falo isto porque eu acredito de verdade que as melhores coisas da nossa vida, os melhores anos da nossa vida são à nossa frente, não são do passado, Deus não é um Deus do passado, Deus é um Deus do presente, Deus é um Deus do futuro, Ele quer sim abençoar a nossa vida, eu acredito que os melhores dias estão à nossa frente, mas depende de escolhas que eu e você vamos fazer a semana que vem, em janeiro, em fevereiro, em março, depende das decisões, algumas delas grandes, algumas delas pequenas, que eu e você vamos fazer em nossa vida e que podem nos levar ao êxito ou podem nos levar ao fracasso, podem nos abençoar ou talvez podem até nos amaldiçoar, depende das nossas escolhas. O que aconteceu com, eu acredito, olha só, eu acredito que Judas, ele começou a ver aquela multidão, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, milagres acontecendo, nós nunca vimos isso, ele ouviu as melhores pregações, ele ouviu o maior pregador de todos os tempos, ele viu os cegos enxergarem, leprosos serem curados, milagres acontecerem, e aquele homem pregava, é chegada a vós o reino de Deus, e ele pensou, este é o Messias e começou a seguir a Jesus, mas, na verdade, ele nunca se converteu, na verdade, ele nunca se converteu, e seguia a Jesus por causa das expectativas que ele tinha, dos sonhos de um libertador terreno, e seguia a Jesus não é porque ele queria que a sua vida fosse mudada, mas ele queria vantagens, ele queria melhorar de vida, ele queria ser alguém importante, ele queria, talvez, como os outros 12 que no caminho brigavam, aquém de nós, olha, eles estavam indo para Jerusalém, e no caminho eles discutiam, quem de nós vai sentar à direita ou à esquerda, e João e Tiago até levaram a mamãe para interceder com Jesus, a esposa de Zebedeu chegou para ele, Senhor, nós queremos fazer um pedido, o que vocês querem? Senhor, conceda-nos que no teu reino o meu filhinho, um sente à direita, o outro sente à esquerda, porque eles achavam que Jesus iria entrar em Jerusalém e iria sentar lá e declarar a libertação de Israel, era o sonho de todos eles, mas no meio do caminho, aquele jovem, aquele homem chamado Judas foi se decepcionando, na verdade, a Bíblia não usa sobrenomes, naquela época não se usava sobrenomes, é chamado Escariotes, que significa Ixiquiriote, que Ixi é homem, que Iriote é uma cidade, que Iriote e Esrom, que ficavam no sul da Judéia, Judas deve ter sido o único dos apóstolos que não era da Galiléia, era o único apóstolo que era da Judéia, que era mais próximo à vida religiosa de Israel, porque o templo ficava em Jerusalém, ele poderia ter um complexo de superioridade, porque ele não era lá do norte, da terra dos gentios, da Galiléia dos gentios, como os outros, ele não era um pescador, ele era da Judéia, ele pode ter esse sentido preterido, porque parece que para as coisas mais importantes, Jesus chamava Pedro, Tiago e João, e eu não estou lá no meio deles, ele pode ter esse sentido inferiorizado por Jesus, ele tinha desejo no seu coração de uma avareza, de conquistar coisas, de ganhar alguma coisa, ele era ladrão, ele era ladrão, a Bíblia diz que quando aquela mulher quebrou aquele vaso, aos pés de Jesus, derramou perfume, todos ficaram indignados, não foi só Judas não, você lê os evangelhos, você vai ver que todos ficaram indignados, Judas somente foi o porta-voz de todos, e Judas falou, poxa, que desperdício que foi isso daí, poderia ter sido vendido por 300 denários, quase um ano de salário esse perfume, poderia ter dado aos pobres, mas a Bíblia complementa e diz assim, na verdade, não é porque ele tinha cuidado pelos pobres, mas porque ele trazia a bolsa e tirava o que nela era colocado, as ambições dele, ambições humanas, ambições terrenas, ambições pessoais, não as ambições de Deus, ele não estava pensando o que é que Deus quer para a minha vida, não, ele queria, ele queria ele, ele era o centro, eu quero, eu quero, até que ele chegou lá no sacerdote e falou, o que é que vocês vão me dar, sabe por quê? Porque chegou um momento que de tanta decepção, 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 que Deus não fez as coisas do jeito que ele queria que fossem feitos, decepção, que de repente, Jesus dá comida para 5 mil homens sem contar mulheres e crianças, cada homem naquela época tinha duas, três, quatro mulheres, mas as crianças não era criança, não era família, era tribo, tinham 12 filhos, a gente calcula que naquela multiplicação dos pães tinha pelo menos umas 35 mil pessoas, para quem? Jesus multiplicou os pães e os peixes e Jesus multiplicou aquilo, a multidão ficou extasiada, quem é esse homem aí? E a Bíblia diz que vieram para consagrá-lo, rei de Israel, mas Jesus sai e passa pelo meio de todos e sai daquele lugar e vai para o lugar deserto para orar e Judas observa aquilo porque nós todos estamos achando que ele vai ser o rei de Israel e parece que ele não quer ser o rei de Israel, quando todos vêm consagrá-lo o rei de Israel ele foge, ele não quer isto e agora ele começa a falar de sofrimento e agora ele começa a falar o meu reino não é deste mundo agora ele começa a falar umas coisas que nós não estamos entendendo e Judas começou a pensar eu perdi 3 anos da minha vida seguindo este homem onde está o trono onde está eu pensei que iria ser ministro do novo reino as ambições humanas as ambições pessoais não eram os sonhos de Deus para a vida da pessoa mas às vezes a gente coloca os nossos planos os nossos projetos na frente dos projetos de Deus para a nossa vida e nunca dá certo nunca dá certo eu já vi tantos jovens cheios de sonhos casarem com a pessoa errada porque achou que era bonitinho porque era isto era aquilo deu o pior passo da sua vida sem consultar a Deus você que é cristão você tem um grande privilégio vocês estão aqui comigo? você que é cristão você tem um grande privilégio de perguntar para Deus Senhor quais são os teus planos para a minha vida em 2020? o que o Senhor quer que eu faça? pode ser as coisas mais malucas da vida mais malucas da vida estava lá no meu cantinho o Luciano Subirá um amigo querido de muitos anos me liga e disse puxa você pode ir comigo pregar para pastores na Tailândia no Camboja eu olhei e falei bom Senhor o que o Senhor quer que eu faça? sentir desejo direção de Deus tá bom liguei para o Luciano Luciano eu vou e nós fomos para lá pregar para pastores aí no ano seguinte eu fui sozinho fazer uma conferência de pastores a nossa igreja fechou um hotel na Camboja que é um país que foi perseguido pelo comunismo por anos foram mortos 80 80 80% dos cristãos do país foram mortos entre 1975 1979 é um país que você não pode pregar nas praças você não pode dar um folheto de Jesus nas ruas e eu falei eu vou fazer uma conferência para pastores vou fechar um hotel lá e vou pagar para centenas de pastores irem lá virem das vilas de todo lugar convidei pessoas da minha igreja e da minha igreja nós fomos umas 40 pessoas para lá e nós pagamos para os 200 pastores virem para a capital para um hotel para ficarem lá sem pagar nada comer e dormir e ouvir as pregações e eu fui para lá e preguei a palavra de Deus para os pastores três dias e abençoando a vida deles mas eu não sabia disso a gente não sabe o que Deus tem para o nosso amanhã a melhor coisa é perguntar para o Senhor do universo que conhece cada detalhe da vida Senhor o que o Senhor quer da minha vida o ano que vem quais são os projetos do Senhor para mim porque você pode pensar que está acabando e pode estar apenas começando estar apenas começando o melhor de Deus está à tua frente meu querido talvez o seu marido não se converteu este ano que vem ele vai se converter creia nisto escreva num papel ore sobre isto coloque a Deus na história mas desejos humanos apenas levam ao fracasso Judas foi lá e trocou Jesus Jesus o repreendeu olha Senhor poderia ter sido vendido este perfume dado aos pobres e Jesus falou para ele o seguinte olha em todo lugar onde for pregado o evangelho vai ser contada a história desta mulher aí ela fez algo precioso para mim fez algo precioso quando na última ceia eles estavam sentados e Jesus falou o seguinte um de vocês vai me trair olha Judas ele tinha uma boa reputação reputação não quer dizer não é sinônimo de caráter você pode ter uma boa reputação diante dos homens e ter uma péssima reputação diante de Deus quando eles foram escolher Judas não foi cobrador de impostos Judas não foi chamado de pecador como eram chamados aquele pecador Judas ele era de tanta confiança dos outros que o colocaram para cuidar do dinheiro ninguém achava que ele era ladrão só Jesus sabia quem ele era quando perguntou Jesus falou lá na mesa eu digo que um de vocês vão me trair ninguém olhou para Judas e falou está vendo eu sabia que esse cara não todos eles perguntaram senhor por acaso sou eu senhor sou eu senhor senhor sou eu que vou trair cada um deles perguntou para Jesus até Judas perguntou mestre sou eu quando Jesus virou para ele e falou na mesa na quinta-feira noite eu preguei uns quinze sermões na minha igreja só sobre o que aconteceu na quinta-feira noite só na quinta-feira noite eles ficaram horas ali na última na última páscoa juntos eu preguei três meses sobre isso daí a última quinta-feira juntos Jesus ele falou o que você tem que fazer vai faça logo e ele percebeu todos pensaram que era para comprar comida mas Judas entendeu o que Jesus estava falando e saiu daquele lugar pensando eu estou sendo descoberto e foi até Jerusalém falar com os sacerdotes até o templo o que é que vocês me dão e ofereceram para ele o preço de um escravo trinta moedas de prata ele pegou aquilo com a intenção talvez de comprar uma terra para ele já que Jesus não deu nada para ele decisões mas é evidente que isso não aconteceu de um dia para o outro nenhum casamento termina de um dia para o outro ninguém se afunda de um dia para o outro são pequenas escolhas que você faz no teu trabalho e falar eu vou ser fiel a Deus no meu trabalho que você faz na tua casa eu vou amar a minha esposa como a Bíblia diz que eu devo amá-la que você toma decisões na sua vida que traz a bênção de Deus sobre você meu amado traz a bênção de Deus sobre você a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 se atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres aos meus mandamentos todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão você não precisa correr atrás das bênçãos as bênçãos vão correr atrás de você você vai ser abençoado ao entrar abençoado ao sair abençoado na tua casa abençoado no campo abençoado na cidade bendito serão os teus filhos bendito serão os teus animais onde você colocar a tua mão o Senhor fará prosperar a bênção vai estar no teu casamento a bênção vai estar na tua geladeira a bênção vai estar na tua dispensa a bênção vai estar no teu trabalho se você ouvir a Deus e seguir ao Senhor meu amado é isto que Deus quer da nossa vida é nós obedecermos a Deus com todo o nosso coração sabe você pode ter pessoas no teu trabalho que querem puxar o teu tapete mas você é indestrutível se você andar com o Senhor mil podem vir contra você a Bíblia diz mil cairão ao teu lado você não vai ser atingido porque o Senhor vai guardar a tua vida meu amado o que nós precisamos é andar com Deus é escolhermos Jesus é escolhermos obedecer sabe quem matou Saúl? sabe quem matou Saúl? não foram os filisteus que mataram Saúl Saúl foi morto pela sua própria espada não foi o inimigo que o matou nosso problema não é inimigo nosso problema somos nós o diabo não é o nosso problema o diabo já foi vencido na cruz do Calvário o problema somos nós falei na minha igreja domingo vocês estão cansados já aguentam um pouquinho? sim ou não? na minha igreja eu prego até o povo ama a palavra lá o povo não quer ir embora não só mais um pouquinho só pode né pastor mais dez minutinhos olha só Israel quando chegou na beira da terra da promessa demorava onze dias onze dias para eles saírem do Egito chegarem a Canaã no entanto eles levaram quarenta anos aquilo que eles poderiam fazer em onze dias eles demoraram quarenta anos e quando os espias foram olhar a terra eles voltaram com relatório negativo lá tem gigantes lá tem gigantes as cidades são grandes isso e aquilo o problema na verdade não estava nas cidades porque quarenta anos depois quando Josué invadiu a terra as cidades eram as mesmas as muralhas de Jericó continuavam lá o problema nunca é o inimigo o problema somos nós meu amado eu sou o problema às vezes na minha vida as escolhas que eu faço que eu creio eu creio num grande Deus eu creio num Deus que abre porta ninguém fecha eu creio num Deus que determina a benção sobre a minha vida e a minha casa eu creio num Deus que praga nenhuma como diz Salmo 91 praga nenhuma vai chegar a tua tenda vai entrar na minha casa pode fazer macumba mal olhado bater tambor matar oferecer galinha oferecer sapo pode colocar caldo quinoa que frango é caro colocar caldo quinoa pode acender vela pode jogar maldições pode jogar praga a pessoa no trabalho pode fazer praga contra a minha vida não pega nada em minha vida não pega nada em minha vida porque o Senhor guarda a minha casa e guarda a tua casa meu amado o problema não é inimigo não o problema não é adversário o problema não são os demônios o problema não é o diabo o diabo ele anda como um leão mas ele não é o leão o leão é Jesus que é o leão da tribo de Judá que está conosco meu amado a Bíblia diz que Deus é por nós quem é que pode ser contra nós eu não tenho medo de nada eu não tenho medo de ladrão não tenho medo de assalto eu já esqueci a minha carteira em cima do meu carro ir na feira pegar sacola por dentro pôr a carteira em cima do carro e ir embora várias vezes a carteira ficou pelo caminho não sabia e alguém foi lá e bateu na porta da minha casa apertou a campainha olha eu achei uma carteira e trouxe exatamente com todo o dinheiro todo o real nunca me roubaram um real na vida se roubar um azar do diabo que Deus vai dar cem vezes mais essa semana na porta da igreja alguém roubou o carro de uma irmã lá a irmã chegou pra mim chorosa pastor roubaram o meu carro falei querida fica tranquila querida se o diabo roubou Deus vai te dar muito mais do que o diabo roubou o diabo não consegue vencer a Deus não o diabo roubou de você dez Deus vai dar você cem fica descansa você não acredita que ele tem o controle sobre tudo você não acredita que ele é o Deus do universo você não acredita que não cai um fio de cabelo da cabeça de alguma pessoa sem que o senhor saiba não cai um pardal sobre a terra sem que Deus saiba meu amado agora só pra eu terminar história de Judas poderia ser diferente maior erro de Judas Judas traiu a Jesus os apóstolos depois falaram fique deserta sua morada sua habitação Jesus a divertiu o filho do homem vai ser traído mas ai daquele por quem ele vai ser traído ai daquele ai daquele maior erro de Judas não foi apenas trair a Jesus não porque naquela noite todos abandonaram a Jesus Pedro foi embora todos saíram correndo largaram Jesus sozinho talvez se eu e você estivéssemos lá e víssemos a nossa vida ali podendo ter nossa cabeça cortada talvez você também teria se escondido o maior erro de Judas foi não se arrepender Pedro negou a Jesus três vezes e quando o galo cantou ele se lembrou da palavra do senhor ele foi pro mato e chorou amargamente Deus deu a ele uma nova chance porque Deus é um Deus de novas chances talvez este foi o pior ano da tua vida eu quero dizer pra você que Deus é um Deus de novas chances e o ano que vem pode ser o melhor ano da sua vida meu amado Deus ele quer fazer isto olha Deus é tão bom que eu tenho certeza que se Judas se arrependesse Deus iria perdoá-lo você acredita nisto? sim por que não? quantas vezes nós de uma forma ou outra também deixamos o senhor mas eu tenho certeza que se Judas fosse pra um canto colocasse a mão sobre o rosto e falasse Deus de misericórdia me perdoa que besteira que eu fui fazer na minha vida tenho certeza que Deus o perdoaria seria talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia em ver o perdão a Deus pra um traidor como Judas foi mas ele só sentiu remorso ele não se arrependeu como o Pedro se arrependeu ele foi se enforcou em Atos fala que as suas entranhas se romperam porque ele ao se enforcar num lugar alto pendurou lá o pescoço na árvore provavelmente a gente comparando os textos da Bíblia o galho se quebrou e ele caiu nas pedras seu corpo se abriu se dividiu em dois e os intestinos o fígado rins saíram pra fora que dizem Atos a história poderia ter sido diferente como a história da minha vida da sua vida poderia ser diferente se nós obedecêssemos a Deus todo final de ano é um tempo de reflexão de pensar o que nós erramos o que nós acertamos o que nós erramos o bom é que se nós falarmos pro Senhor o Senhor me perdoa Deus era cheio de graça amoroso bondoso misericordioso os ninivitas eram terríveis os ninivitas matavam seus inimigos os ninivitas arrancavam a pele da pessoa ainda viva eles tinham uma técnica de arrancar a pele do corpo todo pra pessoa sofrer ainda mais inimigos de Israel Jonas falou eu não quero pregar pra essas pessoas e fugiu quando Deus falou pra ele pregar fugiu pra Tarsis eu não vou pregar pra eles não mas depois de tudo que Jonas passou ele falou bom não tem alternativa e andou pela cidade percorrendo a cidade durante três dias Deus vai destruir esse lugar Deus vai destruir esse lugar vai cair fogo dos céus e a notícia chegou ao palácio e o rei rasgou suas vestes e os animais jejuaram e as crianças jejuaram e o povo jejuou e clamou o Senhor quem sabe o Senhor ouça a nossa oração quem sabe Deus tenha misericórdia e a Bíblia diz que o Senhor perdoou os inivitas e houve um avivamento poderoso e Jonas ficou bravo o que ele falou tá vendo por isso que eu não quis pregar pra eles que eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo clemente misericordioso que se arrepende do mal eu sabia que se ele se arrependesse o Senhor iria perdoar se eles são nossos inimigos eu queria que o Senhor os matasse talvez você errou mas se você falar pra Deus Senhor me perdoa Deus perdoa você final do ano é um tempo de reflexão novos começos talvez você hoje a noite vai ter uma semana maravilhosa mas você pode começar hoje a dar uma virada na sua vida dar uma virada na sua vida Deus eu quero uma virada na minha vida não quero só terminar 2019 começar 2020 eu quero uma virada radical na minha vida esse ano esse final de ano é isso que Deus quer pra você amém vamos ficar em pé meus amados améns 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 Amém.